O Atlético recebeu o Havaí em casa para o confronto direto no Ascioli. Jogo importantíssimo e muito disputado pelos dois times. Logo no começo da partida, o time catarinense chega com perigo e assusta o dragão com duas bolas na trave. Atlético responde com Thiago Santos, que cabeceia para a defesa do goleiro. Cruzamento de Júlio César, Kaiser tenta se esticar, mas não alcança. O atacante faz jogada bonita, tenta a bicicleta, mas a bola vai para fora. O Havaí pressiona o Atlético. Clever faz boas defesas e tenta evitar o gol, mas parecia questão de tempo. Aos 41 do primeiro tempo, Renato desvia de cabeça e ajeita para Rodrigão bater de bico no canto do gol e abrir o placar para o Havaí. O dragão volta do intervalo, disposto à reação. O Havaí se fecha e o Atlético tenta furar o bloqueio. João Paulo recebe de Kaiser pela esquerda e bate de longe, mas a bola é desviada. Aos 20 minutos do segundo tempo, André Luiz faz boa jogada pela esquerda e cruza na medida para Renato Kaiser chegar e empurrar a bola para a rede. O Atlético cresce no jogo e tenta a virada. Kaiser arrisca de fora da área e chuta uma bomba, mas a bola vai para fora. Júlio César cruza para André Luiz, que finaliza para a defesa do goleiro do Havaí. Na sequência, o Leão sai em alta velocidade e Renato Silva faz um golaço, 2 a 1 para o Havaí. Aos 40 do segundo tempo, no rebote do escanteio, João Paulo é derrubado na área e o juiz marca pênalti. Júlio César cobra sem chance de defesa e empata o jogo para o Dragão. O Atlético toma um sufoco no final do jogo com um jogador a menos. Vitinho desmaia e deixa o campo por causa de uma pancada na cabeça. O Havaí ainda tenta com o Matheus Barbosa, mas Clever defende. Renato sai na cara do gol, mas a defesa atlisticana salva. No final do jogo nós tivemos duas ou três chances que poderíamos ter feito, depois do empate até dos 2 a 2, nós poderíamos ter feito o terceiro gol e estar em vez de um ponto com três, com dois a mais. Então o sentimento é mais ou menos esse. Nós tivemos chance, tivemos chance de vencer o jogo e não soubemos vencer. O jogo foi teste para cardíaco aqui no Ascioli. Os dois times tentaram até o final dos acréscimos o terceiro gol, mas terminou tudo empatado. O resultado acende a esperança para o Dragão, mas a situação é complicada na tabela. O Atlético precisa praticamente de um milagre para conseguir subir para a Série A. Eu vejo que nós estamos dentro, nós estamos na briga ainda. São três jogos, nove pontos. Eu acho que precisamos lutar até o final, até o último jogo, porque eu ainda acredito muito no nosso time.